O estudo da opinião, encomendado pelo JM e a Rádio 88.8, encomendado a Intercampos, confirma que Pedro Calado é o candidato social do Mercurado, melhor posicionado para disputar a Câmara do Funchal, a Miguel Silva Gouveia, que é o atual Presidente da Câmara e já anunciado como candidato da coligação liderada pelo PS. A vantagem do atual número 2 do Executivo Regional é agora consubstanciada em números, uma vez que, pelos resultados deste estudo, se a eleição fosse agora e os candidatos fossem esse, Pedro Calado derrotaria a Miguel Silva Gouveia por números expressivos, 49,1 por cento contra 37,9, uma vantagem de mais de 11%, que já não se repetiria se o candidato fosse Manuel Ectónio Gouveia, que teria uma ligeira vantagem de 0,4%, e se o confronto de Miguel Silva Gouveia fosse com Eduardo Jesus, atual secretário do autorismo, o resultado até seria inferior, seria um empate. Conforme se pode dizer pela análise completa da sondagem, que foi efetuada nos últimos 10 dias de Fevereiro, Pedro Calado venceria em 6 fregueses, contra 3 de Miguel Silva Gouveia, e um empate em São Pedro. Duas notas curiosas sobre esta análise minuciosa. O atual presidente da Câmara não registrou nenhum voto em São Gonçalves, cuja junte é socialista. Este resultado repete-se, outra vez, nos outros dois cenários, com Eduardo Jesus e com Manuel António Correia. Outro dado muito relevante desta sondagem efetuada pela Intercampos em todas as fregueses do Funchal é que o candidato a apresentar pelo Chega seria o terceiro mais votado, seja qual for o cenário eleitoral. Com Pedro Calado como cabeça de lista pela poligação PSD-CDS e Martim Gouveia como candidato pelo partido Chega, este novo partido alcançaria os 3,4%, um ponto percentual à frente de Ricardo Lombo, do PCP, e Nuno Morna, iniciativa liberal, atingiria 2,1%. No segundo cenário, Miguel Silva Gouveia contra Eduardo Jesus, o terceiro Eduardo Chega seria solidificado nos 4,7%, com o candidato do PCP a chegar apenas aos 3,6% e Gil Canha a subir aos 2,2%. Finalmente, se o confronto principal fosse Miguel Silva Gouveia e Manuel António Correia, o candidato do PCP ficaria nos 4%, registrando-se uma curiosa subida de Nuno Morna e de Gil Canha, ambos para 2,6%. O candidato do PCP, nesse caso, ficaria em quarto lugar com apenas 2,2%. O candidato do PCP, nesse caso, ficaria em quarto lugar com apenas 2,2%. O candidato do PCP, nesse caso, ficaria em quarto lugar com apenas 2,2%.